E a nossa primeira sugestão de hoje é o seguinte, os segredos dos casais inteligentes. Com o texto claro e acessível, os segredos dos casais inteligentes vai transformar a maneira como você e o seu companheiro lidam com o dinheiro e planejam as finanças, independentemente de qual seja a renda familiar. Realmente esse livro seria importante todos os casais lerem, com certeza. E a segunda dica de hoje é o seguinte, educando meninos e educando meninas. São dois livros diferentes aí, enfim, papais que têm meninos e papais também mamães que têm meninas, né? Esse é um guia então para os pais entenderem melhor o comportamento dos seus filhos e das suas filhas. Os meninos são agitados e gostam de brincadeiras mais radicais. Já as meninas estão com seus hormônios e sentimentos sempre a flor da pele. Por isso, pais e mães precisam conhecer em detalhes quais são as ameaças à conquista dos sonhos de seus filhos. Excelente dica aí para quem está educando. E a última dica de hoje é Alasca via terra de fogo. Nessa história, a vida de um casal é narrada do ponto de vista do autor Marcos Welter, com a colaboração da sua esposa. Eles percorreram 17 países de carro em 180 dias de aventuras. Noites em barraca, cozinhando com a sua própria comida e vivenciando as culturas locais. Inclusive, essa obra vai ser lançada no dia 9 de junho agora, na livraria Blue Livro, com a presença do autor, que é de Brusque. Essa obra eu ganhei de presente. Muito obrigada, tá? Gostei. Obrigada, Marcos. Obrigada, Marcos. Obrigada, Marcos. Obrigada, Marcos.